Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que incomoda demais os narcisistas, as narcisistas conscientes. Por que eu falo conscientes? Porque esses que eu vou falar nesse vídeo de hoje são aqueles que sabem muito bem que eles são pessoas de mau caráter, transtornadinhos, transtornadinhas, psicopatinhos, psicopatinhas. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles se fazem de coitadinhos, vitimistas, assim eles são. E por que eu falo isso aqui pra vocês? Porque eu já passei por isso na pele. Tem dois americanos, na verdade, uma é uma mulher e o outro é um homem, que tem canal no YouTube. Um deles, eu fiz algumas consultas com ele, porque eu tinha tantas perguntas que eu queria saber. Sim, gente, eu marquei consultas e eu fiz perguntas. E eu tive uma experiência que só comprovou mais uma vez, parece que a gente não quer acreditar, né? A gente já sabe o que é, mas ao mesmo tempo precisa aquela confirmaçãozinha pra gente realmente acreditar, porque é tão surreal, é tão difícil de a gente aceitar e compreender como que alguém pode escolher esse caminho, né? Mas é assim mesmo que funciona. Então, o que aconteceu que eu percebi que incomoda eles demais? Por quê? Uma vez que eles são conscientes, eles sabem quem eles são, eles sabem que eles são narcisistas, que eles têm esse transtorno de personalidade, esse transtorno no caráter. Só que eles continuam na mesma, no mesmo lugar. A única diferença, eu acho que é até pior pra eles, né? Que hoje eles têm total consciência do que eles fazem e de que isso não é algo legal, né? É um passo pra melhorar. Mas eles querem melhorar? Não! E eu já vou falar com vocês sobre isso logo em breve. Nesse vídeo ainda, tá? O que aconteceu? Uma delas que tem um canal começou a contar que eles dão desculpa, que eles têm isso e é trauma e não sei o que. Nada disso justifica, gente. Todo mundo passa por trauma nessa vida. Então, não caia nisso, tá? Porque é onde eles querem te pegar, na pena. Você ficar ali com dó pra tentar salvá-los, porque tadinhos, um trauma na vida deles. Pronto? Aí você vai pro fundo do poço e eles saem ali bem, né? Felizes porque a propósito deles é destruir a vida das pessoas. Cuide de você. Hoje que você teve a revelação, você se liberta disso, dando contato zero, gente. É o único caminho, tá? Mas então, nessa situação com ela, eu fiz algumas perguntas no canal dela e ela me respondeu. E eu fui percebendo que ela começou a ficar incomodada, porque o que que acontece? Lógico que tem a solução. A pessoa só tem que querer e se permitir a isso. Só que por que que eles vão mudar? Se eles não estão sofrendo, eles só mudam. Mudam assim, né, gente? Começa a buscar uma ajuda quando sofrem, quando perdem tudo, tudo mesmo. Quando eles chegam lá no fundo do poço, que aí eles vão buscar terapia. E nem é porque estão preocupados com o que causaram de dor no outro. Não. Porque eles continuam ainda assim, não tendo empatia. Mas porque eles querem continuar ali, tendo suprimento. Então, eles têm que aprender melhor como manipular. Assim é. E ela começou a falar que era porque a irmã dela não é transtornada e ela é, né? E eu tentando entender. Como que se explica isso? E ela começou a falar, porque ela foi a que mais apanhou e tudo. E eu já ouvi tantas pessoas que são codependentes que apanharam. E os outros irmãos não apanharam e a pessoa não é narcisista. Então, entende? Não tem desculpa pra isso. É uma escolha. E a pessoa, mesmo que seja uma escolha inconsciente, vamos dizer, porque aprendeu. Não interessa. A pessoa decidiu seguir aquele caminho porque achou que valia a pena que aquele caminho era o melhor. Mas uma vez que a pessoa está consciente e é um adulto, é responsabilidade dele ou dela se vai continuar seguindo esse caminho ou se vai mudar os caminhos. Agora, uma pessoa que acha que é o próprio Deus da vida, como que vai entregar o controle? Que eles têm vício nisso, em ter controle sobre nossas vidas e sobre tudo, vai entregar esse controle pra Deus. Porque só existe esse caminho. Só existe Jesus, Senhor e Salvador que pode salvar qualquer um de nós. Então, o caminho é o mesmo, né? Só que nós nos permitimos a isso. Eles não querem pagar o preço. Eles querem ter o que a gente tem, ser quem a gente é, mais continuar fazendo as maldades deles. Então, o outro caso foi o que eu marquei consulta, gente. Foram três vezes, tá? E a mesma história, o mesmo vitimismo. Só que eles falam o que é, que é o correto, porque eles sabem, dá a entender que eles já estão sendo curados. Ela não. Ela não fala que está sendo curada, é pelo contrário. Ela fala que não tem cura, não. Que não tem jeito e acabou. O outro já dá a entender que agora que ele sabe, então agora você está buscando ajuda. E está, só que eu não vou dizer tudo que eu tive de experiência com ele, tá? Porque não vem ao caso, mas eu posso dizer que foi o suficiente pra eu ver que não teve mudança nenhuma ali na vida dele, tá? Ele tentou, inclusive, me machucar de certa forma. Graças a Deus que isso não acontece mais comigo. E foi só mais uma confirmação de Deus em minha vida, de que realmente são pessoas com maldade. Eles têm prazer em fazer isso. E aí, conversando com ele, fazendo perguntas, ele respondeu muitas coisas que fez sentido, que eu já sabia e foi confirmando. E aí, chegou nesse ponto de... Poxa, mas tem pessoas que têm irmãos gêmeos idênticos? E um é narcisista, o outro não. Como é que se explica? E aí, começa aquela mesma ladainha deles de fazer de coitadinho. Tudo que ele falava, que ele dava de desculpa por ele ter se tornado narcisista, muitas das coisas que ele falou, eu também tinha passado na minha infância. E aí, eu falei, nossa, que coisa interessante. E eu falei pra ele, falei, mas, olha, exatamente isso que você tá falando, que aconteceu com você na sua infância, que fizeram com você, aconteceu comigo a mesma coisa. E eu não sou narcisista. Não querendo diminuir, mas a raiva dele na hora, foi, assim, algo impressionante. Eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Ele responde e eu falo, mas por quê? Por que que vocês falam que tem vergonha? Vergonha do quê? Sabe essas coisas que eles falam que não tem resposta? Não tem resposta que faça sentido pra que eles sejam dessa forma, tá? Não existe motivo a não ser a própria escolha deles e ter prazer em ser como eles são. Então, muitas pessoas falam, não tem como eles mudarem, eles não têm essa capacidade. Lógico que eles têm capacidade muito, 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 como todos nós. Eles têm plena capacidade de mudar se eles quiserem. A pergunta é, eles querem isso? Não! Por que que eles vão querer mudar se funciona pra eles? Se eles conseguem fazer tudo o que eles fazem, fazem o mal que faz pro outro, não sofrem, fazem sofrer, mas eles estão tudo bem. Única maneira que talvez eles venham a buscar, que foi o que eu falei logo no começo, mas mesmo assim, é buscar por interesse próprio deles, é quando eles estiverem no fundo do poço, quando eles perderem todos os suprimentos, quando eles não tiverem mais nada ali. Porque, felizmente ou infelizmente, todos nós só buscamos ajuda e mudamos quando sofremos. É nesse momento de dor que a gente vai buscar evoluir. Então, pra eles, tá funcionando, eles fazem o que fazem, pede desculpa, a maioria das pessoas aceitam eles de volta, eles continuam recebendo suprimento, se não é você, é outro, é outra. Só que eles não conseguem enxergar um mundo espiritual. Por quê? Porque eles acham que tá funcionando? Tá funcionando enquanto estamos aqui, mas a vida não é eterna pra carne. Existem duas mortes. A primeira que a gente vai, né, todos vamos passar, que é a morte da carne, mas existe a segunda, que essa sim é a que te leva, ou pra viver na eternidade na presença de Deus, seu Criador, ou pra você ir junto com o capeta lá pro inferno, sofrendo no fogo do inferno. É isso que talvez eles ainda não tenham percebido e por isso continuam vivendo essa vida, né, sem valores, achando que estão bem, quando na verdade eles já estão lá no fundo do poço, indo pra perdição. Na verdade eles já estão perdidos, somente a misericórdia de Deus, e por isso que eu sempre falo, Deus nos ensina a orar por essas almas perdidas, mas se afaste, Deus também nos diz pra se afastar dessas pessoas, porque enquanto eles estão lá se divertindo, eles estão machucando as pessoas, levando dor, porque eles querem que a gente sinta o mesmo que eles sentem dentro deles todos os dias. Então não perca sua energia tentando salvar essas pessoas que não querem salvação, ok? É entre eles e Deus, e você segue o seu caminho, vivendo o propósito que Deus tem na sua vida, que com certeza será pra ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, como diz a palavra de Deus, que nós estamos aqui nesse mundo, que muitos de nossos irmãos estão passando pelo mesmo. Então fique firme na fé, não desista de você, cuide de você, não importa o que fizeram contigo, a dor que eles já causaram na sua vida, inclusive, se você ainda não se inscreveu na jornada do recomeço, vem participar, porque eu estarei ali focando nesses 21 dias pra fortalecer vocês, pra tirar tudo isso que eles tentaram colocar na tua mente, e viver o melhor aqui nessa terra que você merece, que Deus já tem preparado pra você. Fiquem com Deus, deixa seu like se gostou, compartilha esse vídeo com as pessoas que você crê que vai ajudar, se inscreva aqui no canal se não forem inscritos, e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!